Obrigado. 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 Quanto ao score, houve uma progressão do pré-operatório de uma média de 7.8 com 3.4 no pós-operatório, podemos destacar que há um máximo de 9, tanto no pós-operatório, tanto no caso em que não houve uma melhoria. Quanto à progressão do macro-score, no pré-operatório era cerca de 50.4 em média, para sempre, foram 78.2 no pós-operatório. Temos aqui um vídeo que demonstra a formalização do gesto técnico durante a artroscopia. Nós, habitualmente, realizamos a anatomia apenas no fim da artroscopia, depois de ter tratado os restantes problemas identificados. E, por exemplo, a realização do diagnóstico. Dos 26 pacientes, 23 reportam uma melhoria da dor que consideram significativa, obviamente é subjetivo, e de 3 pacientes não reportam qualquer melhoria da dor no pós-operatório. Como já disse, é que é uma causa de noção de dor na localização anterior, uma localização diferente da tipicamente atribuída ao componido de ferro-osso do mar, sendo na transição da zona 2-4-1. Pode parecer tomado como causa de dor com um centro de salto, ou até no contexto de componido de ferro-osso do mar. Em especial, aumenta a alteração durante a artroscopia, temos um SOAS de tenso, presente, podendo ter ou não uma comunicação de aperto-químio. A alteração do mar, como já disse, numa resolvente de grupo subjacente, a uma comunicação do mesmo. O pai McCann descreve, em 2011, o componido do SOAS, que apresenta 25 pacientes, sendo que a série inicial seria de 36, tendo que dar um microfone ou outro. Descreve-se na mesma visão numa região mais anterior, que organiza a tenotomia arterostrópica de pessoas e reportam uma maioria assintomática no fome ou acolomene. Assim, a tenotomia de pessoas, nestes pacientes, parece-me de uma resumação infectiva, associada ao tratamento de transmissão de abrão, e do componido quando presente. Muito obrigado.